Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Maravilhosos e maravilhosas! Tema de hoje, Prio 3. Será que as ações podem explodir no ano de 2022? E tem mais! Fica até o final do vídeo, porque tem uma bomba! Uma bomba pra eu te contar. Fica aí até o final do vídeo. Mas antes de tudo, Catochinho, comenta aqui embaixo com a gente. Meu amor, eu quero saber. Você aí, você aí investe nas ações da PetroRio? A PetroRio é uma empresa especializada na gestão de reservatórios de petróleo, sendo considerada uma das maiores petroleiras privadas do Brasil. Considerada uma small cap, a empresa apresenta um capital pulverizado. Cerca de 80% dos colaboradores da PetroRio são acionistas da companhia que incentiva a aquisição de ações e por parte dos funcionários. PetroRio, muita gente conhece. Tem gente que fala da Petrobras e tem muita gente que comenta da PetroRio. Agora, a gente trouxe alguns pontos a favor da empresa e nós vamos comentar aqui com vocês. Primeiro ponto que a PetroRio vem fazendo a aquisição de novos centros. Pra quê? Pra ter novos centros de atuação. Então, pra poder ter localidades diferentes. Posição da empresa hoje. Tem um caixa confortável, é uma empresa que está indo bem na receita, o que facilita, né, menininho? Claro. Novas aquisições. Empresa que está ganhando, tem um caixa que está aí preservado. Tem uma estrutura de rede que protege as receitas e os custos da empresa. E isso é muito importante porque a gente quer, né, Catoge? Quer que a empresa gaste menos e... Duque mais. Duque mais. Atua num campo que tem a concorrência limitada, ou seja, poucos concorrentes ali na praça junto com ela. Estamos vendo uma retomada econômica, graças a Deus, e isso vai exigir o quê? Mais petróleo. Por quê? Porque a gente retoma a economia e o petróleo tende a se valorizar. E detalhe, a PetroRio também tem uma estratégia voltada para reduzir o custo do barril. E tem uma história aí de fusões e aquisições muito bem sucedidas. PetroRio que tem sido falado. Todo mundo está me perguntando, Carol, mas e a PetroRio para 2022? Estamos trazendo aqui um vídeo completasso, continua aí. Mas, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá o seu like. Isso. É. Por quê? Porque sim. Porque é na faixa que você vai ajudar a gente. Agora, o que a gente sempre fala? Indicadores fundamentalistas da empresa que é importante de se olhar. Coloca na tela, por favor, meu menino de ouro. PL de 16,24, PVP em 3,27, líquida e escorrente muito boa de 5,62, tem bastante caixa para pagar dívidas de curto prazo. Margem bruta de 57,16%, margem líquida de 30,32%, o ROE em 20,14%, ROIC em 18,58% e o CAG de 61,68%. Então, volta para mim. Importante estudar os indicadores. Por quê, meu amor? Aqui a gente faz um vídeo, a gente traz argumentos, a gente traz notícias, mas quem cuida do seu dinheiro é você. Então, não é recomendação de compra. Agora, Catochi, coloque esse print na tela, vamos trazer outros dados da PetroRio. Quanto a empresa lucra anualmente, Catochinho? 969.138.000 reais. É muito dinheiro. E quanto que a empresa lucra por ação? 1,10 reais. E o que é importante de saber numa empresa, meu amor? É o resultado. É o resultado que a cada três meses a empresa solta para vocês, investidores. Na tela, coloca essa notícia para mim, meu menininho Catochi. Catochi, PetroRio lucra 32% a mais no quarto trimestre para no R$ 894,2 milhões e EBITDA sobe 166%. Detalhe, é a PetroRio que teve um aumento de 32% no lucro líquido em comparação com o mesmo período do ano anterior. E também está aqui, em 2021, olha o lucro que a petroleira teve, R$ 1,329 bilhão, teve um crescimento de 152% na comparação com 2020. Esse vídeo aqui é patrocinado pela Orpeg, que é uma carteira digital que você pode centralizar os seus pagamentos, seja boletos ou nos estabelecimentos. Quer conhecer mais sobre a Orpeg? Catochinho, está na descrição, clica no primeiro link e vai conhecer a Orpeg. Agora sim, nós trazemos mais notícias, porque o vídeo é completasso. Põe na tela aí mais uma notícia, Catochi. Por que a PetroRio é a melhor opção do setor de óleo e gás? Santander dá três motivos. E por que o Santander acha isso? Primeiro, a sólida, a empresa está com uma boa saúde financeira. Segundo, tem um bom crescimento orgânico. E terceiro, plano de desenvolvimento. Aonde, menino? No campo de Guarro. Guarro. É assim que fala? Guarro. A empresa já falou que tem caixa para fazer o quê? Investimentos. Aquisições. A PetroRio disse, vou, tenho caixa, olha lá. A empresa reafirmou seu interesse em buscar oportunidades de fusões e aquisições. Apoiado por forte geração de caixa. E empresa que tem caixa, o que acontece, Catochi? Errei. Errei. Novas fusões, novas aquisições e a PetroRio bateu no peito e falou, eu vou fazer. E agora tem outra notícia que é muito importante. Tá na tela, põe aí. Produção de petróleo da PetroRio cresce 9,4% em dezembro. As ações sobem 4,5%. E o que será que os analistas estão falando? Bota aí essa notícia na tela. Faz por favor, menino. Prio. Está interessante para compra avalia analista. Mas tem outra notícia que a gente também acha considerável de colocar, que é de quem? Na tela, por favor, meu menino de ouro. Olha lá. BTG Pactual reitera a compra de PetroRio. Agora, volta para mim. Você quer saber qual é a bomba que eu tenho nesse vídeo para te falar sobre a PetroRio? Seguinte. Eu comprei ações da PetroRio e agora eu sou sócia dessa querida empresa. Pode sentar aqui e tomar um cafezinho porque agora nós somos sócias. Eu e PetroRio. Deem um detalhe, pessoal. Eu coloco todas as minhas compras que eu faço. Eu tenho um Telegram muito legal com conteúdo diário. A gente fala sobre ações, fundos imobiliários, sobre compras que eu faço de ações. Não é recomendação, mas é para você ficar atento. Notícias. Catochinho. E é gratuito. Então estuda. É seu dever fazer isso. Link na descrição. Já vem para o Telegram que é grátis, grátis, grátis. Cada vez mais que você aprender, mais você vai saber investir. Agora, tem outro detalhe. A gente vai deixar um outro link. O terceiro link aí da descrição que é o seguinte. O que a Nord Research fala da PetroRio? Os analistas lá da Nord. Clica nesse terceiro link. Relatório gratuito. Completasso sobre a PetroRio. Será que é hora de comprar? Será que é hora de vender? O que eles acham lá na Nord Research? Bom, por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Mas, claro, a gente conta uma bomba relógio para você. Uma bomba. E tem um card aqui que é sobre quem? Oi. Torcida organizada, né, Catochinho? Oi. Será que as ações da Oi vão subir em 2022? Muita gente quer saber. Sai desse vídeo e já confere. Está aqui, ó. No card. Certo, meu menino? Certo. Por hoje é só, meu amor. Um beijo de luz. Eu sempre falo e sempre vou falar. Voa Brasil. Quem investe o futuro? Agradece. Fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.